Olá pessoal, meu nome é Gilson e essa é a nossa quinta aula do nosso curso de programação para dispositivos móveis. Então vamos ver aqui um breve roteiro que a gente vai abordar nessa aula. Lembrando que na aula 3 a gente viu, falou um pouco sobre gerenciador de layout, linear layout, relative layout. Na aula 4 a gente falou sobre como armazenar recursos, mensagens, cores, imagens e nessa aula a gente vai falar sobre esses componentes aqui, esses componentes de tela que são os TextView, EditText, Button, ImageButton, CheckBox, RadioButton e o Toast, certo? A gente vai falar sobre esses componentes aqui. Então começando a nossa aula, o conteúdo da nossa aula, a gente vai começar vendo o componente chamado TextView. O que é um TextView? Então um TextView nada mais é do que um campo de texto, um label, onde você vai digitar um título de alguma tela sua. Então aqui a gente pode ver no nosso material três exemplos da utilização de um TextView. Então no primeiro exemplo a gente simplesmente digita um texto e o nosso texto aqui nesse exemplo é o Hello World, certo? Nesse atributo aqui do TextView chamado Text, você digita o que você quer escrever, o que você quer que apareça na tela, certo? E a gente pode juntar esse exemplo aqui com o que a gente aprendeu na aula anterior. Então a gente pode definir uma mensagem no nosso arquivo string.xml e usar essa mensagem aqui no nosso TextView, certo? Então o segundo exemplo de um TextView, a gente define um endereço web, no caso o endereço da Google, e a gente diz que é um link web. Então a gente preenche essa propriedadezinha aqui de auto-link e coloca web. Então vai aparecer um link quando você rodar sua aplicação e se o usuário clicar nesse link, ele vai abrir o browser com o endereço especificado no atributo Text. E nesse terceiro exemplo aqui a gente também define um texto, certo? Que vai ser esse texto em branco e fundo azul. E a gente define duas cores, uma cor para o fundo e uma cor para o texto. Então se a gente juntar também com o que a gente aprendeu na aula anterior, em vez de colocar a cor direto aqui nesses atributos de background e text color, a gente define essas cores no arquivo colors.xml e faz uso dessas cores aqui. Então nesse terceiro exemplo aqui você pode usar tanto o arquivo colors.xml para definir as cores do texto e do fundo e pode usar o arquivo xml string para definir a mensagem que vai aparecer no seu TextView. Então aqui de lado a gente vê, se a gente rodar a nossa aplicação, a gente vai ver nessa telinha aqui o que vai aparecer na tela. Outro componente que estende a classe View é esse EditText. O EditText é um campo de texto que você vai escrever alguma coisa, o usuário vai preencher alguma coisa nesse campo de texto. No TextView ele só vai ver a mensagem e no EditText ele vai digitar o que ele quer naquele campo. Então aqui também a gente pode ver um exemplo, geralmente um, assim, na maioria das vezes o EditText vem acompanhado de um TextView, que é para dizer para que serve aquele campo, certo? Ou você pode colocar um, você pode escrever em cima daquele campo do EditText para dizer o que é que o usuário vai digitar naquele campo. Então, nesse exemplozinho aqui do nosso TextView, a gente coloca o tamanho da fonte aqui, ó, TextSize 20dp e coloca o texto que vai aparecer no... para que serve aquele TextView, que na verdade é um campo de login, certo? Então o EditText vai ser para o usuário digitar o login dele, é um campo editável que o usuário vai digitar o login dele. Então o tamanho desse EditText também vai ser 20dp, certo? Então o TextView vai ser um campo que o programador vai digitar, certo? Vai aparecer uma mensagem na tela e o EditText é um campo que o usuário vai preencher e geralmente está no formulário, certo? No caso aqui, um campo de login. Agora a gente vai falar sobre o Button e o ImageButton. Como o próprio nome já diz, o Button é um botão que você vai colocar na tela, certo? E o ImageButton também é um botão, só que ao invés de um texto que vai ter no botão, você vai colocar uma imagem. Então, aqui no nosso exemplo, a gente está com dois buttons, um button e um ImageButton, que estão aparecendo aqui na tela, certo? Então, o texto do primeiro botão, que é um botão comum, vai ser botão 1, 0, 1 e no outro botão a gente não vai colocar um texto, a gente vai colocar uma imagem. No caso aqui, a gente colocou uma imagenzinha do Android. Então, vocês podem ver aqui que no source, certo? Nesse atributo src aqui do ImageButton, a gente colocou uma imagem lá no arquivo drawable, certo? E fez uso dessa imagem aqui para colocar como conteúdo do botão, certo? Agora, a gente vai falar sobre o checkbox. O checkbox nada mais é que é um quadradinho que aparece na sua tela que o usuário pode selecionar ou deselecionar, e ele fica com um tickzinho assim, checado, certo? Se ele clicar, fica checked, e se ele não clicar, fica unchecked. Então, nada mais é do que esse componente que simboliza um quadradinho, e quando ele está selecionado ou não, aparece um Vzinho, certo? Então, nesse exemplo da gente aqui, a gente colocou, está usando aqui o que a gente aprendeu na aula 3, que foi o LinearLayout, e colocou quatro checkbox dentro do LinearLayout. Então, o LinearLayout é o ViewGroup, que a gente vai colocar os componentes dentro dele, e nesse exemplo específico, a gente colocou quatro checkbox dentro dele. Então, o primeiro checkbox vai aparecer com um textozinho do lado, chamado Java, o segundo vai aparecer com outro textozinho chamado CC++, o terceiro com um textozinho chamado C Sharp, e o quarto com um texto, o JavaScript. Esses componentes que a gente está vendo nessa aula, eles aparecem bastante em formulários. Então, imagine que você tem um formulário que pergunte a você quais linguagens de programação você sabe. Então, vai aparecer as opções Java, CC++, C Sharp e Javascript. Então, você pode selecionar apenas um, ou os quatro, ou três, você pode selecionar quantos você quiser. Nada impede que você selecione um elemento e selecione um, dois ou três elementos. Então, esse checkbox aqui, ele não é exclusivo, você pode selecionar mais de um elemento. E essa é a forma que a gente faz para usar o checkbox. Você coloca ele no seu arquivo de XML, de layout, e para acessar ele na sua activity, certo? Para você controlar algum evento, ou ver se ele está checado ou não, você faz uso da classe R, que a gente também já viu na aula anterior, certo? Então, você usa essa função aqui, findViewById, e coloca o nome do seu checkbox. Vejam que aqui está checkbox Java, que é o nome desse checkbox aqui de cima, certo? E para você verificar se esse checkbox está checado ou não, você usa, você vê que quando você captura o checkbox aqui nessa primeira linha, você atribui o valor, a referência daquele checkbox a essa variável aqui, e você usa essa função checked para ver se ele foi checado, ou seja, se o usuário clicou ou não no checkbox. Beleza? Então, depois do checkbox, agora a gente vai ver o Radiobuttle, que eles são parecidos. Contudo, o Radiobuttle, no Radiobuttle, se você selecionar uma opção, automaticamente a outra opção é desmarcada. No checkbox, você pode selecionar mais de uma. Já no Radiobuttle, existe uma propriedade chamada, que agrupa os elementos, certo? Então, se você seleciona um, automaticamente você seleciona o outro. Então, o checkbox é bastante usado em formulários onde você pergunta o sexo, masculino ou feminino. Se, eventualmente, tiver marcado o feminino e você selecionar o masculino, o feminino é desmarcado e o masculino fica marcadinho. Então, essa aqui é a forma da gente acessar esse Radiobuttle, certo? Vejam aqui no exemplo que você cria um Radiobuttle e dentro você coloca os seus Radiobuttle, que são as suas opções. Então, dentro do Radiobuttle, se você selecionar uma opção, a outra opção que está dentro dele será desmarcada, certo? Então, essa é a forma de acessar, você coloca o nome do Radiobuttle também, certo? Vejam aqui que está definido o ID, Radiobuttle, e aqui você coloca r.id, o nome do seu Radiobuttle, pega a referência dele e você pode pegar o elemento que foi selecionado, certo? Então, aqui a gente está vendo como declarar o Radiobuttle e o Radiobuttle dentro do XML layout e como fazer uso dele na sua activity, para ver se ele está selecionado, qual campo está selecionado, se está selecionado ou não. Então, no XML layout você coloca os seus componentes, certo? No caso, o Radiobuttle, ou o Checkbox, ou TextView, ou EditText, e na sua activity você captura esses elementos e você pode fazer uso dele para ver se está checado, qual a informação foi inserida dentro da sua activity. E tem essa classezinha chamada Toast aí, essa classe Toast nada mais é que uma classe para você exibir uma mensagem de feedback para o usuário, geralmente é um alertazinho que aparece na tela. Então, imagine que você quer dar uma mensagem depois que o usuário fizer uma determinada ação, que ele clicar no botão, que ele selecionar uma imagem, Então, você pode fazer uso dessa classezinha chamada Toast. Então, ela serve para exibir uma mensagem de alerta e você exibe essa mensagem de alerta fazendo uso dessa função aqui, Toast.MakeText. Então, vamos supor que você tem um botão e no evento de um clique de botão você coloca essa linhazinha aqui e digita a sua mensagem de texto, dizendo que o botão foi clicado ou que determinada ação foi executada. Então, é basicamente dessa forma que você usa essa classe Toast e faz uso dessa função chamada MakeText, que você vai digitar a sua mensagem. Agora, falando um pouco de outros componentes, as considerações finais dessa aula, a gente viu alguns componentes nessa aula, tem outros componentes no nosso material, no nosso caderno, e existem ainda outros componentes que nem estão nessa aula, nem estão no material, que se você quiser estudar mais a fundo, certo? No caso, o Spinner é um componente de ComboBox, onde é exibida uma lista de opções para o usuário, certo? Se você já deve ter visto muito, é um componente que tem uma setinha que você clica, aparecem outras opções e você seleciona a sua opção ali dentre as opções predispostas para o usuário, certo? Então, existe esse componente Spinner que tem no nosso material. Existe o componente Process Dialog, que se o usuário clicar no botão e uma determinada ação for demorada, você pode exibir esse componente que vai aparecer um loadzinho na tela, indicando que o usuário deve aguardar o processamento. Existe esse componente chamado Auto Complete Text View, que à medida que o usuário for digitando, ele vai dando sugestões do que ele deseja, certo? Existe esse outro componente aí chamado Progress Bar, que é uma barra de progresso, que ela pode dizer se está 10%, processamento 20%, 30%, até 100%. E existe esse outro componente, é a List View, que nada mais é do que exibir uma lista de componentes que o usuário pode clicar em um determinado componente, fazer uma seleção, enfim. Então, esses aí são outros componentes, uns existem no nosso material, outros não, que é para você saber que existem e também são bastante úteis na nossa aplicação. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho